Olá a você seja bem-vindo ao canal EA Games que quem está falando é o restanho estamos com American Truck Simulator senhores saiu a data de lançamento da DLC Oklahoma e é você não sabe então bora lá vem comigo que eu vou contar para você senhores anunciada então a data de lançamento da DLC Oklahoma se você não sabe que DLC é essa eu vou mostrar para vocês aí é melhor mostrar no mercado de fretes ou talvez não né melhor no mapa senhores estamos aqui ó estamos na DLC do Texas essa aqui ó essa aqui e aí o estado de Oklahoma é esse aqui ó esse e depois tem tem Kansas aqui ó tá então pessoal o que ela arruma será lançada agora e aí eu vou colocar uma foto aqui para vocês aqui ó com as 10 cidades e os nomes delas né das das 10 cidades que serão lançadas nessa DLC porque o estado é um estado pequeno comparado com o Texas mas a excesso mesmo assim caprichou está trazendo 10 novas cidades para o seu American Truck Simulator o som da A data de lançamento então é 1º de agosto, hoje é 22 de julho, estamos muito perto, uma semana e alguns dias do lançamento da DLC do Oklahoma, quando a DLC lançar eu convido você a dar um pulinho aqui no canal EA Games para que você acompanhe junto comigo as novidades dessa DLC que aí normalmente eu trago o gameplays ou tá bom tá bom trago o gameplays mostrando para vocês as novidades e principalmente a parte de cenários que é o que interessa para uma DLC de mapa né meus queridos eu estou no meu perfil sem mods estou não tem mod nenhum esse é o meu primeiro perfil do ATS e ainda tô jogando ele até hoje ó viemos carregar aí que que a gente carregou aqui container espacial nós vamos levar até Cheyenne pessoal nós temos 1.177 milhas para chegar lá hein vou te falar é chão hein é chão estamos com o nosso poderoso T6680 top das galáxias e aí temos outra outra estrada ou tem uma conquista aqui ó temos uma conquista fotográfica aqui ó fazer né olha aí o centro espacial de Houston estamos em Houston vamos fazer ela vamos fazer vamos fazer foto modo foto fotografia aí ó aí ó aí vai ficar legal hein aí ó conquista isso aí troféu fotográfico conquistado com sucesso meus queridos espero que vocês tenham gostado da novidade então se liga então hein daqui uma semana e gameplays da DLC do Oklahoma para vocês útil seguro não percam né as novidades do mundo do Euro Truck Simulator 2 do American Truck Simulator e de outros simuladores de caminhões que nós temos lançamentos esse ano você corre aqui no canal EA Games novidades do mapa errada também novidades dos modos de ETS 2 e assim vai show de bola maravilha bom então vamos lá que eu vou ter muito estrada pela frente agradeço demais a sua companhia espero que você tenha gostado abraço eu fui